Boa tarde, né? Nós já nos suprimentamos aí no salão, foi um prazer até ouvir as reuniões aqui, muito bom, muito com as colegas. E agradecer à Escola de Gestão por essa oportunidade e estou aqui pensando, né, que quanto eu gostaria de ter tido uma oportunidade como essa. Em lugares que eu trabalhei e mesmo nessa instituição que eu não era, ingressei. De uma reunião ou de qualquer outra possibilidade de ter uma socialização com o trabalho. Nunca tive alguma coisa especial para isso. E o que que aconteceu? Aconteceu da gente lutando, aprendendo, perguntando, errando muito, perdendo prazo, não sabendo tudo que tinha o alcance. E da forma como o Mestre vem fazendo, e agora buscando fazer até no novo formato, isso já me parece, assim, muito possível. E também a gente era muito menos preparado, muito menos formado que vocês, né? Nós fizemos a carreira pela nossa, pela instituição na qual nós estávamos trabalhando, né? Então, como disse o professor Grandini, atualizou o professor Bill, o professor Marcaro, falou que nós só temos quatro auxiliares de ensino na universidade hoje, né? Só quatro. Mas a maior parte de nós entrou auxiliares de ensino, se não nessa instituição e outra, né? Na qual trabalhamos anteriormente. E fizemos a carreira enquanto também fazemos ensino, pesquisa, extensão, né? Era uma universidade diferente que foi se renovando, que foi se modificando. E hoje, certamente, vocês são todos doutores, entraram doutores na universidade, com pouquíssimas exceções, né? Que, eventualmente, a gente recebe lá uma solicitação de que possa se rebaixar no nível do concurso, né? Mas isso é uma coisa muito pontual, especialmente para alguns fatéis. O tema que eu coloquei ali, responsabilidade legal do docente, não o mestre, de fato, quando conversamos, Cristina, eu e a Juliana, eu tinha esse legal, viu, gente? E eu achei, assim, bem pesadão, fica meio feio, né? Até porque a Secretaria Geral já é vista assim, olha, a Secretaria Geral, uma das funções dela é o quê? É com idade que a universidade cumpre as suas normas, né? E eu faço isso com o todo, nos órgãos colegiados e em outras situações também. O professor Macari foi o primeiro reitor que eu acompanhei, foi quem me convidou, a Secretaria Geral, que, por vezes, falava, mas como que a gente pode realizar tal ação? Então, vamos à legislação. Lembro que uma vez falei para ele, professor, com tanto empenho que teve para, do senhor, especialmente, para aprovar uma resolução, agora parece que vocês próprios romperam. O povo, você acredita que eu esqueci que tinha esse detalhe, diz daquilo, o que eu passo agora? Falei, agora vai ter que revogar o que foi publicado. Poxa, ali, não é bem ao jeito dele, né? E precisou ser revogado. Quer dizer, cumpre a Secretaria Geral, cuidar de normas, né? Cuidar para que sejam atendidas. É uma função. Pode parecer uma coisa muito chata, tem momentos que é mesmo. A professora Marilza, por vezes, assim, até personifica em mim o fato da universidade ter as suas chatices. Ou ser, a Maria Nova que gosta disso, né? Ou ter, cumprir, assim, umas questões burocráticas, né? Mas, também, professor Macari, foi quem me disse, quando eu fui para lá com ele, o seguinte, eu perguntei ao professor, além das recomendações gerais que o senhor fez para todos nós, e numa conversa particular, aí eu perguntei para ele, o senhor tem alguma recomendação especial? Ele falou, tenho, para todos, né? Mas é o seguinte, é uma só. Tudo que nós fizermos nesse prédio, nós devemos fazer olhando para as unidades. Esse é o nosso papel, né? E, assim, foi possível acompanhar muitíssimo bem o professor Macari. Gostaria de, também, lembrar aqui, que os primeiros anos de trabalho dos docentes, e de qualquer profissional moderno moderno, são essenciais para o desenvolvimento da profissão. Essencial que a gente esteja bem, se dê bem nos primeiros anos de produção docente. Tem pesquisas que mostram muitíssimo bem isso, tem pesquisas que mostram muito bem na área de formação de professores. Quem trabalha com educação, que trabalha com formação de professores, conhece as pesquisas sobre isso, sabe? E uma das pesquisas, até mostra muito bem, e é um trabalho que foi exaustivamente falado do Uberman, que é o seguinte, ele coloca o seguinte, quando a gente entra num trabalho, e ele pega a docência. A primeira coisa que nós temos é um impacto, que é quase um susto, de como é que é esse novo trabalho do docente. Porque todos nós, de alguma forma, conhecemos o trabalho do docente. Quantos anos nós fomos alunos? Muitos anos. Então, nós nos espelhamos, ou nos vimos ali encostando de professor, detestando professor, querendo se vingar de professor, né? E aí a gente vai ser professor e a gente sabe que ali nós nos deparamos com a realidade que nós já vivemos, mas sabemos como é que funciona. Só que nós sabemos do outro lado, nós estamos do lado, que tem a obrigação e a responsabilidade de que os alunos aprendam aquilo que se ensina. Isso é essencial para todo professor. E quando a gente, então, ingressa, o que nós temos? Nós temos dois grandes desafios, que requerem, pelo menos dois, né? Pelo menos inúmeros, que requerem duas boas aprendizagens. Uma delas é nos socializarmos na instituição. A gente saber das normas, das regras, como é que funciona e tal. Isso é uma socialização na instituição. E a outra coisa é aprender a ser professor naquela instituição. E dentro desse aprender a ser professor naquela instituição, ainda tem o simples aprender a ser professor. Aquele professor naquela que falou, tem um domínio do conteúdo, você tem que saber muito, né? E também saber ensinar. Então, juntando as duas coisas, quem conhece um pouco de desenvolvimento profissional docente, também já deve ter visto isso, ouído alguma coisa sua, ou ouvido falar, seja até em qualquer lugar. Por conta disso, também, dessa segunda questão que eu estou colocando, a pró-reitoria de graduação tem um programa, o professor Laurence apresentou aqui, que é de formação de nós próprios, docentes. Nós podemos, espontaneamente, nos candidatar aos cursos, né? Como ele disse, a Unesp tem sido inovadora, pioneira nisso. Nós somos também, temos a UFSCar, que tem feito isso muitíssimo bem. No último programa deles, 400 docentes se inscreveram. Eu acompanho um pouco isso, desse trabalho na UFSCar também. Enfim, esses desafios, né? Que são muitos, mas pelo menos dois, né? Que eu estou trazendo aqui, que é a socialização na instituição, depois aprender a ser professor, que é o profissional docente nessa instituição, né? São, para mim, bastante importantes e gostaria mesmo de deixá-los aqui bem pontuados. Na primeira versão do programa, estava na responsabilidade legal do docente da Unesp. E aí, eu tinha, fiz a impressão e o legal estava entre aspas. Aí, eu achei e falei, que bom, porque é o legal no sentido bacana, né? Então, não é uma questão da legalidade, mas, de toda forma, isso existe. E a gente não pode desconsiderar, né? Para qualquer lugar que a gente vá, em qualquer ambiente que a gente esteja, existem normas, né? E a gente tem, se abitua a elas, porque elas são necessárias, porque ordenam o funcionamento da sociedade, ordenam a nossa possibilidade de um convívio social mais intenso ou menos intenso em determinados ambientes, enfim, nós sabemos lidar com normas e já passamos muitos anos fazendo isso e, de alguma certa forma, temos até facilidade em lidar com isso. Quando vocês fizeram o concurso, vocês já conheciam um pouco da universidade, mesmo aqueles que não foram alunos da Unesp, mesmo aqueles que não fizeram mestrado, doutorado na universidade. Conheceram como? Quando se submeteram ao concurso, tinha um edital. No edital, ali já colocava algumas coisas de como essa universidade é, como é que ela funciona. O que é que ela esperava de vocês, não é? Não só no concurso, mas também no caso de vir a ser contratados. Então, quem faz a leitura atenta dos documentos que assina ou daquelas coisas a que se propõe fazer, certamente teve a oportunidade de já ter as observações que a universidade tem a sacada. Depois que a gente entra, aí tem aquele primeiro impacto e depois a coisa vai. Bom, então, de fato, no programa Reditar, o legal não existe mais, mas de toda forma é sempre bom a gente lembrar algumas coisas. Então, só para me apresentar um pouquinho mais, eu sou como secretária-geral da universidade, eu fui conduzida pelo professor Macari em 2005 a esse cargo, depois acompanhei o professor Herna, que continuou o professor Durigan, que completou na gestão, e depois com o professor Durigan agora e o professor Amarilson. Então, já é o 11º ano que eu sou secretária-geral da universidade e nesses anos tive a oportunidade de aprender muita coisa, não é? Porque quando eu fui para o professor Macari, eu havia sido diretora do IBIUS, que o IBIUS é uma das unidades da Unesco, bem interessante, bem diversa, é uma micro-universidade, vamos dizer assim, porque tem as três áreas do conhecimento, 11 cursos de graduação, 10 programas de pós-graduação. Então, é uma unidade bastante grande, diversa, complexa, no melhor sentido que se possa dar a essa palavra. Não é complexa na questão de entrados, mas complexa no sentido de poder reunir pessoas com formações distintas e com metas distintas, mas numa confluência muito interessante que se faz especialmente na congregação. Quando se compra desde a agulha, com pressura alguma coisa lá, até grandes equipamentos. não é? Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui de questões legais. Bom, só para dizer que o professor Macari adiantou tantas coisas, mas de uma forma muito peculiar dele, daquilo já que eu achei interessante trazer. Uma das coisas, eu trouxe isso aqui, como documentos importantes e legais da universidade, para a gente saber que eles existem e que a gente deve se basear neles. Primeiro, o Estatuto do Funcionário Público, que ele é para todo funcionário público do Estado e é importante que a gente, eventualmente, numa necessidade, consulte. E as bibliotecas têm, a área de recursos humanos têm e tal, e eles recorrem a isso. Pois o Estatuto do Servidor da Unesco, a Unesco tem o seu próprio Estatuto do Servidor. Pois o Estatuto da Unesco, que o professor Macari mencionou várias vezes, esse Estatuto, ele mostra o modo de funcionamento dessa universidade, como ela está organizada e a assessoria jurídica que já me ensinou, já falou isso várias vezes, que o Estatuto, ele é muito claro quando ele estabelece as funções dos dirigentes e a função dos docentes. Embora todos nós estejamos na gestão, os corretores como dirigentes e o reitor e a vice-reitora como dirigentes, sejamos docentes. Em um momento estamos ocupando uma função que é diferente daquilo que a gente faz. e essa divisão. Mas no Estatuto, vamos dizer, tem tudo, viu gente, ou quase tudo, que continua no Regimento Geral da Unesco. O Regimento Geral da Unesco é interessante, esses dois são disponíveis, os três disponíveis no site da Unesco, que é um ótimo lugar para a gente pegar todas as informações da Unesco. E o interessante é que o Regimento Geral da Unesco, os primeiros artigos não existem, isso é engraçado, começa assim, não tem objetivo, não tem o objetivo do documento, não tem, não tem, não tem, e depois, lá pelo sétimo, começa de fato. Ficou aquele vazio na medida em que o Estatuto foi sendo refeito, ele foi feito em determinado momento, depois ele foi revisto inteiro e depois, eventualmente, em algumas particularidades. e o Regimento Geral, ele completa o Estatuto em algumas coisas. E o que é mais completo, essa normatização? As resoluções. O Neste tem um número imenso de resoluções e portarias. Eu estou trazendo essas aqui, só com os nomes, sem botar número, mas elas são importantes, são interessantes de se saber, porque são as resoluções. Os quais se tratam de regime de trabalho, certamente o professor vai falar sobre isso depois, do Sr. Grandinho, sobre progressão na carreira, pelo cumprimento das atividades, podemos progredir na carreira, sem os concursos, mas a progressão horizontal, por meio da carreira que foi constituída para os docentes, e a progressão por concursos, por ser livre docente, que é um título, é um professor adjunto, e para ocupar cargo de professor e titular. Titular é um cargo. Quando o docente titular se aposenta, fica o cargo. E outro docente vai ocupar aquele cargo. Então, são os estatutários, assim como os assistentes doutores, que são também assistentes, de fato, chamam-se assistentes, que são também os estatutários, mas estão seletistas também. Então, essas resoluções, eu já estou adiantando, que são importantes. Eu me lembro, quer dizer, quando o professor Antônio Manoel era reitor, e havia uma preocupação grande da reitoria, já com a CPRT, que hoje é a CPA, de que os docentes fossem mais bem informados sobre a legislação que rege a ajuda acadêmica e funcional deles. E o que o professor Antônio Manoel fez? Ele, por orientação da CPRT, deu a cada um de nós docentes uma pasta azul, ficou a famosa pasta azul. Com essa documentação, me lembro que teve um colega que ficou tão irado, botou no lixo, jogou mesmo. Depois, eu pedi a mim emprestado, porque eu queria saber como que fazia para se afastar, se ele podia ter trabalho com o comitante, porque ele foi convidado para participar de um convênio, que ia dar um curso em uma outra universidade. E a dele, ele fez um bravateiro, um colega de muitos anos, ele vem bravateiro, gosta de fazer uma fala mais ácida, botou no lixo, botou no tinho. É claro que também o Instituto está disponível, o GIDE, que é uma parte da Secretaria-Geral, tem essa toda a documentação e, certamente, com absoluta certeza, a área de recursos humanos da unidade vocês também têm. Bom, o foco, então, agora, aqui que eu botei como foco, é a participação dos docentes nos colegiões centrais e locais. O professor Macari chama a atenção para, e da forma dele, eu falo, tem coisa que o professor Macari fala, que nós gostaríamos de falar, e falamos, só que nós falamos de um outro jeito, ele pode falar do jeito que ele fala, né? Agora, eu acho que nós não podemos falar daquele jeito, mas eles têm. E a participação nossa como docentes nos colegiões locais e centrais, ela é muito ampla, ela é muito grande. E eu não havia deixado para o final fazer uma observação como essa que o professor Macari fez em relação à academia e ao sindicato, né? Mas vou fazer agora, já disse. E depois só vou mostrar ali onde vocês, como docentes, podem participar. Eu sou filhada do Nesp há 25 anos, acho importante, gosto do meu sindicato e tudo, mas, por vezes, tenho ficado muito constrangido. E houve um momento que fiquei até envergonhado, me pedi a palavra. Eu não falo, quer dizer, eu não falo, eu falo nos colegiados centrais, porque eu acompanho todos para orientar. Eventualmente, se me pede sugestão, eu dou. Eventualmente, não me pede, mas eu também sugiro alguma coisa pelo fato de eu acompanhar os colegiados e sei o que conversou num para poder levar e utilizar o trabalho do outro e tal. Mas, naquele dia, pedi licença para falar uma coisa que estava, de alguma forma, deixando-me desagradada. do colega, também docente, que chegou à reunião, já tinha acontecido isso em outra coisa, em um outro colega, dizendo, não, eu estou aqui, eu fui eleito pelo Chapão e eu vou votar como a do Nesp mandou. Ele me deixou absolutamente constrangido. Isso, entendo que não é papel de um professor que tem uma formação acadêmica voltada para um trabalho em uma universidade tão importante quanto a nossa e que foi eleito para o colegiado central, como diz o professor Macari, vai tomar decisões que vão atingir diretamente a universidade, a sociedade que nos financia e fica amarrado, quer dizer, com uma percepção amarrada em uma visão estritamente sindical. Sindicato é importante, eu até gosto muito de um texto, quem trabalha com educação certamente conhece, do Antônio Nova, que foi reitor da Universidade de Portugal, acho que no momento não é mais, e veio convidado aqui pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. É um texto muito bom, está na internet, agora, se fizer sim, para o Antônio Nova, certamente vão encontrar. E ele fala, ele veio falar, porque o Sindicato foi convidado pelo Sindicato, e ele fala da questão da academia, a questão acadêmica e a questão sindical. E que ambos são importantes, mas que o Sindicato não pode dominar a academia naquelas questões que são acadêmicas, como bem colocou que fosse uma academia. Tem questões que são acadêmicas, e há questões que são sindicais. Então, é preciso surpesar isso para que nós tenhamos as melhores decisões nas nossas instâncias acadêmicas. Isso é essencial. E eu participo, como secretária-geral, dando uma assessoria nas câmaras, ensino, pesquisa e extensão, e pós-graduação, eu chamei graduação, e pós-graduação, tudo tinha, sim. Graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, e também dos dois conselhos, do CEP, que eu já mostro todos, o CAD e o Conselho Universitário. Então, como a gente vai vendo uma alinhada, uma postura de como as coisas se dão aqui e ali, certamente nos interessa, eu acabo tendo uma percepção de como é que o universitário está funcionando. E, às vezes, fico extremamente agoniado com isso. Às vezes, abro meu coração, como aquele menino que abre o coração na propaganda da sadia, para comentar com o colégio da angústia, da agonia, de ver por onde algumas coisas vão. E isso traz um sofrimento emocional e até físico, por conta dessas situações. Bom, então eu trouxe agora aqui para a gente, só para mostrar para vocês um pouco, da participação dos docentes nos colegiados. Não quero contrariar o professor Macari, não, do que ele disse em relação à não participação de vocês na gestão. Mas acho importante que vocês participem de uma forma muito boa na composição desses colegiados, se não agora, em alguns, mas daqui a breve tempo. E que ajudem a compor de uma melhor forma os colegiados, da forma mais adequada também academicamente, que a gente possa conciliar todas as coisas que a universidade tem, da forma como ela se apresenta. Bom, eu trouxe primeiro os colegiados locais, vocês sabem que nós temos universidades, unidades universitárias, unidades experimentais. As unidades experimentais, elas foram criadas posteriormente, elas têm uma outra forma de organização diferente das universitárias, e a congregação é formada por essa, por todo esse pessoal que está aí. O diretor, o vice, todos os chefes de departamentos, os professores de unidade auxiliar como existem, cinco representantes docentes, um da associação de docentes local, isso foi uma inclusão feita quando foi reformulado o estatuto, foi nos anos 90, um representante coordenador de curso de graduação, um dos de posto, um docento de cada um das concessões permanentes em simples extensão. Veja uma coisa, de fato, depois tem alunos, e depois tem os servidores, eu não coloquei, porque o foco aqui era nos docentes. Para um ou outro, eu acabei colocando o senhor de dois, mas foi mais por um equívoco meu mesmo. Veja, então, quanta gente compõe, dependendo da unidade, tem dez departamentos, tem dez chefes de departamento, mas continuam sempre representantes. Anteriormente, eram representantes dos auxiliares de ensino, mestres, doutores, titulares, depois eu vou lançar no estatuto, e são sempre representantes dos docentes. Eu acho interessante ter um pessoal mais jovem, mais novo. Eu tenho uma experiência lá da unidade, lá do Ibilse, de que nós temos alguns representantes mais novos na congregação, já com três anos de casa, quatro. Arejam, bem, a congregação. Foi bem interessante isso. depois temos o conselho de departamento, tem os chefes, sub-chefes, tem representantes eleitos para os seus pares, aqui o professor Macari falou, melhor não ir para o departamento não, vão cuidar da vida acadêmica, mas forcem os mais antigos, os mais velhos, a serem chefes de departamento, e cobrem a função do departamento. Se vocês pegarem o Estatuto do Unesp, e é fácil, está no site, é muito simples pegar, vocês vão ver lá, quais são as atribuições do departamento e quanta coisa nós estamos deixando de fazer no departamento. O departamento é onde nós somos lotados para as unidades universitárias, onde somos lotados, tem uma função acadêmica muito importante e que não realiza tão bem, já não realiza tão bem. Houve tempo que sim, mas depois a própria reforma universitária de 1961, e depois com as próprias reduções que as próprias universidades foram fazendo, o departamento ficou, como disse outro dia um colega da USP, o departamento ficou assim, muito cartorial, ficou meio que um despachante, a secretária faz documentos, o chefe é assim, e não é isso. O Estatuto organiza o departamento academicamente até, embora tenha esse direito, tirados algumas atribuições também importantes em relação ao acadêmico. Depois, o Conselho de Cursos de Graduação, cinco docentes, sempre lembrando, gente, que quando é para a eleição, sempre é titular e suplente, a UNESCO tem uma regra que é assim, titular e suplente, o titular acontece uma coisa, sai um CQ, tem lá o suplente e cumpre uma data até o final, é assim que funciona. E os conselhos de pós-graduação, tem um regimento geral de pós-graduação, no mínimo, quatro docentes, titular e suplente e mais uma opção de outras pessoas. Eu só pus assim, participação dos docentes e onde vocês podem participar, onde tem assento, onde podem se candidatar, nos órgãos colegiados locais, sempre olhando a questão acadêmica, aquilo que nós podemos fazer, ajudar a desenvolver. Eu, quando docente, atuando lá na minha unidade, que agora já faz tempo que eu não tenho aula na graduação, que eu não dou aula, mas eu era membro do conselho de curso, fui membro do conselho de curso de letras, do conselho de curso de biologia, do conselho de curso de matemática, alternadamente, determinado em diferentes momentos. Isso é importante, bom que a gente faça isso, essa vivência, essa interrupção, também com as outras áreas. Bom, depois tem as comissões permanentes locais, não é? E elas têm diferentes composições, só coloquei aqui para a gente ver, a comissão de ensino de extensão, a composição, a de ensino, acaba que, em algumas unidades, fica imensa, não é? Que é uma comissão, o propósito de todos os coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação. Na minha unidade, por exemplo, por aí já tem 21 pessoas que são sentadas, né? Além dos servidores técnicos administrativos e também de alunos. A pesquisa, são os coordenadores de grupos de pesquisa, coordenadores de pós-graduação, docentes, técnicos administrativos, em número a ser fixado pela congregação e na extensão o vice-diretor é o presidente Nato, aí tem representantes técnicos administrativos, tem docentes, que eu acho que antes que eu vi lá, e sempre na forma estabelecida pela congregação. É importante que a congregação estabelece, dependendo de qual delas for a Câmara e tal, como vai ser composta e quantos membros tem. Não é uma coisa fechada, tá? Não é uma ativação, ela não tem uma rigidez de obrigatoriamente ter que ter tantos membros. mas estabelece a normalização assim, no mínimo cinco docentes, quer por mais? Põe, né? Coisas dessa natureza. Então, os docentes podem estar presentes em muitos lugares, né? Também já fui da comissão de ensino, uma pequena temporada de pesquisa e na distensão também, porque também é difícil de doutor. Os colegiados locais, das unidades legionais e eu vi pela nossa relação que nós temos colegas também nessa reunião de, não de todos, mas algumas unidades experimentais, a organização é diferente, né? Porque lá não tem o diretor e o vice-diretor, mas tem sim coordenador executivo e o vice-coordenador executivo. Lá não tem congregação, então, há um outro órgão que é esse que chama conselho diretor, que faz, às vezes, de congregação. E lá não tem departamento, mas o conselho de curso faz a função de departamento e de conselho de curso. É uma estrutura mais enxuta, né? E o conselho diretor, ele é assim, formato, tem quatro representantes docentes, então, além dos alunos e seus vitores técnicos administrativos, que eu não coloquei, por quanto do nosso foco ser os docentes. Eu tinha colocado lá o número da resolução que ordena isso, só para vocês saberem que as unidades universitais estão ordenadas no estatuto em alguma resolução, como de conselho de curso de graduação, por exemplo, uma resolução total. E das unidades experimentais, eu tenho uma resolução especial para elas, que ordena um mundo de coisas. bom, e lá, então, nós estamos falando das experimentais, conselho de curso, cinco docentes, no mínimo, quer por dez, com dez, sempre lembrando que são titulares e suprentes. E nessas unidades experimentais tem as comissões permanentes, locais, enquanto nas outras tem ensino texto de extensão, nas experimentais tem extensão e tem pesquisa, não tem ensino. E essas duas comissões, elas foram formadas nas experimentais por demanda das experimentais, que sentiram necessidade de ter para realizar as mesmas coisas ou em similaridade com as universidades universitárias. E de ensino, não. Então, a gente repartica, poxa, por que não de ensino? Porque o conselho de curso faz às vezes, não tem nos parecido isso, o conselho de curso, como essas unidades têm no máximo dois cursos, então, os conselhos de curso fazem isso. E pode ser que daqui a pouco isso se reivindique alguma coisa diferente. Continua. agora, vamos prolejados centrais, rapidamente, temos conselhos e câmaras. Os conselhos são o conselho universitário, o conselho do CEP, o conselho de instância universitária e o conselho de administração e desenvolvimento, que é o CAD, porque o senhor Bil já adiantou a composição e também quais são as suas principais ações. Esses conselhos reúnem-se sempre na reitoria, eventualmente, em alguma unidade, para fazer alguma coisa ou outra, de uma forma muito diferenciada, mas o local de reunião é na reitoria. Fazem parte do conselho universitário o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores no momento são cinco, nós tivemos com a criação da reitoria de pesquisa, na gestão do professor Macari, que passou assim, os diretores das unidades universitárias, das experimentais não, são 25, um representante docente por unidade universitária, são mais 25, dez representantes do corpo técnico administrativo e dez representantes docentes que no momento não participam porque estão de alguma forma, de alguma forma não, sem querer adjetivar nada, mas eles estão organizados de uma forma que pela legislação da Unesco não permite a participação. Já houve uma proposição da própria reitoria, do reitor, até a assessoria jurídica que fez a proposição de que a eleição dos alunos para os colegiados fosse feita de uma forma diferente daqui a hoje, mas eles não aceitaram, quer dizer, tinha que mudar a estatuto, tinha dois terços dos votos e nós não obtivemos dois terços porque todos os funcionários e alguns colegas docentes votaram contrariamente. E aí nós não tivemos, mas já temos noção de uma das unidades para que isso retorne para a discussão porque eles não são a presença dos alunos, nós estamos, é uma pena, mas os alunos estão deixando de ir aos órgãos colegiados importantes da universidade para levar as ponderações dos pontos juristas deles também. Então esse é o conselho universitário, cada unidade tem o seu representante docente, como disse um colega muitos anos que ele era suplente do colega representante de Bios, ele foi em uma reunião e ele falou nossa, de outra vez eu quero ser o titular porque é aqui que as coisas acontecem, por conta das discussões das diferentes naturezas ali. Eu elenquei algumas, algumas, competências mas nem vamos ver porque isso tem o estatuto é só para vocês saberem que são muitas as competências de 1 a 23 então é cansativo mas eu tinha pego algumas coisas mas só vou destacar aqui, aprovar a proposta orçamentária da Unesp o professor viu já falou é feita por uma comissão de orçamento passa pelo Cade então aquele conto ai cortou não sei quanto diz cortou mas não foi o reitor a uma comissão depois vai no Cade e vai no Conselho Universitário é ali que se volta e outra coisa também deliberar sobre planos de carreira de servidores da Universidade incluindo-se ai servidores técnicos administrativos dos docentes então o plano de carreira que existe para nós docentes ele foi finalizado deliberado lá no C.O. foi todo construído no CEP mas foi deliberado no Conselho Universitário continuando o Cade que é da área de administração é um conselho bastante importante como todos os outros dois conselhos Conselho Universitário e o CEP o professor Bill fez menção ali nós temos a participação são três diretores de unidades universitárias oito docentes mais dois indicados pelo CEP e um de unidades complementares é interessante vocês verem que o CEP e o Cade conversam porque tem docente no Cade indicado pelo CEP depois tem o inverso também e o C.O. também manda seus representantes aqui para o CEP que nós vamos ver adiante que é esse aqui o Conselho de Ensino de Extensão que é o CEP é o conselho mais importante do ponto de vista de questões acadêmicas da universidade e aí eles sublinete-se as câmaras olha a composição o vice-reitor é o seu presidente Nato então o cara professora Mariusa nessa gestão ela é vice-presidente os pró-reitores tem assento garantido são oito representantes docentes um de cada sub-área um docente indicado pelo C.O.1 pelo Cade um por cada uma das câmaras de graduação pós-graduação extensão universitária de pesquisa o presidente da C.P.A. que foi o seu grandinho no momento um representante dos pesquisadores dois dos técnicos três dos cientistas um dos centros então aqui se travam as grandes importantes discussões acadêmicas da universidade é nesse conselho que se constrói a carreira docente o que é que nós precisamos fazer para ascender nessa carreira o que a universidade espera de nós em termos acadêmicos se vamos ampliar vagas para docente é ali que passa que é a palavra final se vamos ampliar vagas da universidade é ali que também vai depois de passar pela câmara de graduação e depois vai ao seu ali circulam os assuntos importantes ou todos da área acadêmica da universidade aí eu pus competências no artigo 24 são várias e ainda temos as câmaras essas câmaras de graduação de pós-graduação sempre pro reitor da área é o presidente depois tem diferentes composições porque veja uma coisa na graduação são oito docentes um de cada sub-área três coordenadores de curso de graduação de cada grande área veja na pós-graduação é diferente oito docentes verenciados em curso de pós-graduação institucional continuam os oito docentes só que ao invés de três coordenadores como tem na câmara de graduação são oito coordenadores de programas de pós-graduação o que é que o meu deve fazer o professor Laurence pensar se deve ampliar o número de coordenadores de cursos de graduação na câmara às vezes sempre um pouquinho de falta depois a câmara de pesquisa que também é o pró-reitor os seis presidentes de comissão e assim sempre representando sempre voltado tendo a composição pessoas que já são voltadas para aquilo não necessariamente só para aquilo porque nós docentes somos polivalentes naquilo que nos candidatamos e que realizamos no nosso trabalho como representantes e na câmara central de extensão universitária a mesma coisa é o pró-reitor no caso do senhor governante da pré-reitora é a presidente da câmara são três docentes de cada grande área quatro representantes de comissão permanente de extensão que são os vice-diretores eles são presidentes da câmara da comissão de local de extensão e três deles de todas as unidades da MES são escolhidas entre eles próprios para ir para essa comissão e é isso então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês assim do ponto de vista do que é legal legal mas de fato quando a gente conversou era legal da legalidade mas só apontar mas eu quis mostrar uma coisa que fosse também bacana que pudesse animá-los entusiasmá-los para o trabalho vendo quanto a uma universidade aberta o professor falou muito bem que isso é uma universidade colegiata e isso é importante é o que faz na UNESP ser o que é é uma universidade multicampos complexa quem está na gestão como nós estamos na gestão como é difícil articular todas essas unidades em todas essas cidades então foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês e desejo que continue muito o meu trabalho o seu muito obrigado aplausos aplausos Obrigada.